E aí irmão, sei que vai chegar o dia, nada é infão, Deus tá vendo a correria, fé no morrão, em todas as criançadinha, sou inspiração, mas também me inspirei nas rimas, do bebê, da ABS, do eterno cap, mó saudade bateu, mas como que esquece? Hora de marcha rapaziada, tamo brotando ali, olha quem tá com nós hoje aí, fala meu parceiro, Marcel Zada, brotou, fala cunhada aí, dá um salve, tamo junto cara aí, salm macha, família, acompanha, tamo colando ali no Law Movement hoje, meu parceiro Welto, evento pesado lá no Morumbi, hora de marcha, curte, comenta e compartilha rapaziada, retorno do canal aí da LB Produções, hein moleque? Fala Marcel Zada, rapaziada aí, até que enfim voltou hein pai, obrigado, daquele jeito, mesma filha, olha como ele tá hoje todo combinando, amarelo com o boné, amarelo na lupa, vai cara, vambora família, vlogzão aí pra vocês, vambora, só agradeço meu Manoelto aí pelo convite, tamo juntão E a coleta Mano 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 Daquelas 160 Que o mole tava na quebra Hoje é grau de teneira Dentro da favela Chama a atenção delas Das que ligavam a voz Ver o foguetão Velaz ficava assim Vai falar é fácil Mas quero ver fazer Vai chovido aí Vamos baixo Baratinho Aí Pega Vai atrás da paratota A paratinha subiu bom Chegamos Chegamos O dia Mas encostamos aí Pra gerar um conteúdo Vambora Aí Essa é direcionada Pra todo moleque sonhador O tempo tá passando O que você tá fazendo Pelo seu sonho Você tá fazendo por onde Em cada segundo Ou só tá vendo O tempo passar A vida é boa A vida é boa Aguarde viraz O filho da promessa Voltando com o pote de uso O processo é longo Subidas e quedas Mas nem o mal é duradouro Tudo a lá Chovendo minha cidade Camisa mocha Permanova da lancha A vida se fecha Vou arrombar com os pés na porta Sei que quando chega Vou ter orgulho da vitória Lembrei das rimas Vagas palmas no tempo de escola Porque no meu futuro Incaligrafa minha história A vida é curta Então vivo o sonho Versos e batidas São o que eu componho Sei que já deparei Com o perco as gigantes Mudanças de planos É o que eu proponho E aí irmão Sei que vai chegar o dia Nada é infão Deus tá vendo a correria Fé no morrão Em todas as crianças tinha Sou inspiração Mas também me inspirei Nas rimas Do bebê da ABS No eterno cap Mó saudade bateu Mas como que esquece No sangue ferve Minha alma pede Bate no coração Conforme bate O grave na track E os homens Hoje da quebrada Hoje na areia branquinha São as melhores garrafas Mas fica calmo Vem Onde nós chega Nós é vergonha pra mídia Nós é os heróis da quebrada Nós é vergonha pra mídia Nós é os heróis da quebrada Nós é vergonha pra mídia Nós é os heróis da quebrada Nós é os heróis da quebrada Que abraço Aí rapaziada Pega a visão dessa parada aqui Aí tá a chave né Olha o parceiro Juninho aí Rapaziada Vai dar um salve no canal Vambora Aí tá vindo uns clipão pesado aí Que vai fortalecer o meu braço Esse cara aqui Sério? Vambora 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 E na matéria da rua Nós da aula ensina Mas é os moleque louco Que as meninas fascinam Sete da matina toca o biriri Elas pausam e desfilam no meu jet ski Itacara eu tô nativa sempre por aí E só pra gerar intriga não vou te seguir Pergunta pra mim quando que eu vou mudar Que esse meu jeito te causa ira Perdoa o amor mas cê vai desculpar Que nós é chucrisa é difícil lidar A matéria da rua Nós da aula ensina Nós é os moleque louco Que as meninas fascinam E na matéria da rua Nós da aula ensina Nós é os moleque louco Que as meninas fascinam Olha o foguete novo Que eu acabei de lançar A mini do que que eu paguei à vista Mas me lembro das parcelas Daquelas cento e sessenta Que o mole tava na quebra Hoje é grau de teneira dentro da favela Chama atenção delas Que eu acolhia Que eu acolhia Que eu acolhia Que eu acolhia Vamos pra descer aqui ó Vamos agora Vai ter uma alimentação aqui né Vai o Talo pegar uma raquinha Que eu acolhia Que eu acolhia Que eu acolhia Ela acolhia Que eu acolhia Que eu acolhia Na matéria da rua Nós da aula ensina Nós é os moleque louco Que as menina fascinam E na matéria da rua Nós dá a aula ensina Nós é os moleque louro O que as menina fascina Só do estrangeiro Sempre no toque da nave Deus protege no razante Nós tá vivendo a vontade Elas querem ter um romance Porque hoje nós tá chique e elegante Sempre no toque da nave Deus protege no razante Nós tá vivendo a vontade Elas querem viver um romance Sem desespero Tamo fazendo dinheiro Bico sujo tá emocionado Eles querem saber como eu tenho tempero